Tem novidade boa, notícia concreta, o ministro da Previdência anunciou novo cartão de benefício para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Ah, Fernando, mais um cartão de empréstimo? Não, não, não tem nada a ver com empréstimo. Eu vou explicar para vocês os benefícios, quando que ele começa a valer e como solicitar esse cartão, tudo nesse vídeo, logo depois da nossa vinheta. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil, que corre atrás dos seus direitos, que quer melhorar o seu benefício. A gente tem dicas aqui todos os dias para você, descobrindo, encontrando benefícios, vendo se as pessoas têm direito. Muita gente tem depoimentos aqui, conseguiu benefício assistindo aos nossos vídeos. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele joinha, se você já foi inscrito, para nos ajudar a divulgar este conteúdo, certo? Olha só, ministro da Previdência, Carlos Lupe, ministro do governo Lula, anunciou hoje o cartão benefício, um novo cartão para todos, todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS e que vão ter benefícios diferentes. Logo você deve estar ligando aí a empréstimos consignados, mas não é isso. Eu vou te mostrar a data, para que serve esse cartão e vai ser muito legal, sim. Responde uma coisa aqui para mim, para ajudar a gente a fazer vídeos locais também. De qual local do Brasil você está nos assistindo? É muito importante a gente saber para poder fazer benefícios da sua região. Então, coloque o seu estado, a sua cidade, enfim, alguma dúvida que você tenha do local, se tem algum benefício não. Deixe aí nos comentários que a gente quer sempre aqui te ajudar. E agora, sem mais enrolações, vamos à notícia de hoje. Olha só a notícia que saiu em vários sites. Cartão que unifica diversos benefícios sociais será lançado em março. Então, já denunciamos aqui a data, você já está sabendo a data e que o cartão unifica diversos benefícios sociais, anunciou o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Outra matéria aqui, valor econômico. Ministério da Previdência reunirá Caixa e Banco do Brasil para lançar o cartão do beneficiário. Além de facilitar os acessos, a ideia é que os clientes recebam descontos de parceiros que fechem convênios com as instituições. Olha que legal, pessoal. Se funcionar, vai ser uma maravilha. Aposentados e pensionistas devem receber cartão do beneficiário. Em março, promete Lupe. Projeto está sendo desenvolvido pelo Ministério da Previdência Social com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E agora vamos explicar para vocês tudo sobre esse cartão, certo? Fica comigo até o final que o vídeo é curtinho e vale muito a pena. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que pretende lançar já agora em março o chamado cartão do beneficiário, que oferecerá vantagens a aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social. O projeto está sendo desenvolvido com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Além de facilitar o acesso a serviços, a ideia é que os clientes recebam descontos de parceiros que fechem convênios com as instituições. Lupe se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar sobre o cartão. Ele também tenta viabilizar o uso do dispositivo para unificar alguns benefícios, como passe de ônibus e metrô em todo o país. Então, hoje você não precisaria ter uma carteirinha local da sua prefeitura, enfim, do seu estado. Seria só a carteira do beneficiário do NSS. Olha que legal. Após o lançamento da parceria com o BB e Caixa, a ideia é estender o projeto para instituições privadas. A reunião com o Haddad também tratou, segundo o relato Lupe, relatou Lupe, né, Carlos Lupe, da regulamentação do trabalho por aplicativo. O tema também envolve o Ministério do Trabalho e Emprego. Cartão beneficiário que deve concentrar direitos como passagens gratuitas de ônibus e metrô com validade em todo o território nacional. Outros benefícios na lista incluem descontos em farmácia, que é muito importante, principalmente para o aposentado e pensionista, para o idoso que precisa muito de medicamento e tem dificuldade. A gente sabe o quanto está caro, o quanto está tendo reajuste. Então, desconto de verdade para o beneficiário do NSS e também em passagens aéreas. Seria aí os direitos dos idosos tendo aí um plus por ser aposentado e pensionista também. Achei muito legal a ideia se funcionar. Olha só o que tem mais. A unificação de diversos benefícios sociais em um único cartão atende exclusivamente aos segurados da Previdência Social, como aposentados e pensionistas, ou quem tem direito ao BPC. Olha que legal, pessoal. O pessoal do BPC também entraria nesse cartão. O projeto está sendo desenvolvido pelo governo em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, conforme eu falei. É um cartão que vai ter QR Code, ou seja, é um cartão que vai ser seguro, não dá para você passar para o outro e usar. Então, já vai ter uma segurança. Vai estar disponível para os 37 milhões e meio de beneficiários da Previdência, ou seja, todo mundo. E vai poder, o beneficiário vai poder pegar metrô no Rio, São Paulo, Ceará, ou andar de ônibus. Em vez de cada local tirar uma autorização, uma carteirinha, esse cartão vai ter validade nacional. Então, ele vai até suprir a carteirinha do idoso, que a carteirinha do idoso ainda continua sendo local e um pouco limitada, apesar de ser nova. A gente tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Segundo o ministro, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal vão operacionalizar uma espécie de carteira de descontos com novos benefícios, além de centralizar os direitos já garantidos, como passagens gratuitas, transporte público ou entrada em cinemas e shows. O ministro cita descontos em farmácias conveniadas, passagens aéreas e também em hotéis. Nós queremos avançar até março com o Banco do Brasil e a Caixa e depois nós vamos para os bancos privados. Isso gera um paradigma de dois bancos públicos, que são muito fortes nessa área, muito fortes nessa área social, para que os bancos privados também façam isso. Realmente é um grupo muito forte, 37 milhões de pessoas que recebem certinho todo mês. Não é possível que você só tenha desconto para fazer empréstimo consignado. Tem que ter desconto para várias coisas também, porque realmente é um grupo muito forte que carrega a economia do país. Precisa ter benefícios. No final da entrevista, pessoal, aproveitando aqui, ele foi questionado sobre a revisão da reforma da Previdência. Então, vou aproveitar aqui o finalzinho e vou falar para vocês aqui o que aconteceu. O ministro Carlos Lupe também falou em sugerir ajustes na reforma da Previdência, proposta no governo Michel Temer e aprovada no governo de Jair Bolsonaro. Na sua posse em janeiro, o ministro havia criticado pontos do texto como uma idade mínima para mulheres se aposentarem. Ele também chegou a negar a existência de déficit na Previdência Social. Eu dou minha opinião pessoal e tenho o meu direito como cidadão. Agora, eu não tenho poder de decretar. Isso passa pelo Congresso Nacional, ou seja, a reforma. Podemos apresentar propostas. Temos o Conselho de Previdência Social, que estuda isso desde antes da minha chegada ao Ministério, disse ele. Então, já deu uma segurada nisso. Ele tinha muito afínco com relação a isso. Na primeira reunião, na primeira apresentação, ele falou que o déficit da Previdência era uma lenda. Enfim, mas aí foi podado um pouco pela questão do mercado financeiro, porque o dólar subiu. Enfim, a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Nem tudo se pode falar, mas o importante é que eles façam. É isso que a gente torce, independentemente do governo, que dê certo o nosso Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado do novo cartão benefício. Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que a gente quer saber. Compartilhe esse vídeo. Um monte de gente aí que você conhece, vizinho, aposentado, pensionista, associações, que em março teremos novidade com esse cartão. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.